Vamos falar um pouco sobre o hino da Champions League que a gente tanto ama. É uma adaptação que foi feita em 92 de uma música do século XVIII. A melodia foi composta em 1727 para a coroação do rei Jorge II da Inglaterra. E é usada até hoje quando tem coroação na Inglaterra. Você é um fenômeno do FIFA, do BBB e do The Voice. Inglaterra.